A quantidade de habitantes. Vocês vão observar e vão ver. As cores mais claras representam áreas com menor quantidade de habitantes, como aquelas localizadas no interior do país. As cores mais escuras representam as áreas com maior número de habitantes, como a faixa litorânea e os arredores das capitais. Você vai observar aí, na avistada direitinho, e vai pintar de amarelo o nome do estado onde tem menos habitantes. E de vermelho, que é uma cor intensa, vai ser escura, o nome do estado que tem mais habitantes. E aí vai observar, o seu está pintado, porque o seu já está pronto, meu filho. Se está pedindo para pintar, não pode estar pintado, né, gato? Entendeu? Quem já está pintado, o seu livro já foi utilizado ano passado. O que é escuro do McDonald's? É, escuro do McDonald's. O que é o McDonald's? O que é o McDonald's? A mão. A gente vai apagar lá pra frente, o seu livro já tem resposta ano passado. A gente vai começar lá na frente do matemático, e você está tendo resposta aí. Eu vi. Ele está atrás de você. Caiu. É ali lá atrás. Número dois, verifique a distribuição da população no estado onde você mora. Nós moramos no Rio de Janeiro, nosso estado é muito pouco popular. Você vai observar o mapa aí, então podem fazer. Ô, tia, o foto que eu falo aqui é um pouco. Então, meu amor, já que está com o seu, vai apagando matemática, eu estou feliz, está fazendo nada? Tia. Tia. Fala, Caio. O Amazonas, ele está de duas cores. E você não tem amarelo, você já comeu, né? Tá, o Amazonas está amarelo e o laranja meio claro. Entendeu, Alisson? Posso tentar vermelho de canetinha? Não sei. Não entendi, fala. Eu posso tentar o vermelho dessa cor normal de lápis e... Eu posso tentar o amarelo de canetinha, por favor? E o sócio não vai mostrar o seu livro, né? Sim, é. É, se manchava com a folha. É, se manchava com a folha. Tudo bem? Eu vou vir e cadê a tia? A tia está... Você está experto em inglês? Eu experto em inglês. Entra em inglês? Sim. Parece que entrei em sol, gente. Entrou mais algo original. Ai, eu tô... Rian, bora! Rian, mas está sem material, sei lá, de cor? Escreve a cor. Vermelha, vai lá, passa a ver. Bota um A, bota um B, pelo menos. Rian, bota um B, pelo menos. Minha mãe, quatro. Olha que legal. Ai, caramba. Ai, caramba. Ô, Cléber, você tá em dois aparelhos? Não, eu já tinha entrado numa aula diferente, mas todo mundo só falava inglês. Minha, era só você mudar o idioma. Se tava tudo em inglês, era só mudar o idioma. Eu não sei como mudar o idioma. Nem eu. É, mas é só você falar na aula. Tá. Você aperta o negócio de chat, aí tem dois... É, um quadradinho, dois segredos dentro. Aí você aperta nele. Se tiver todo branco, é porque você apertou no idioma. Se tiver... Se tiver... Eu vou ativar as legendas. 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 Acabei. Acabei, tia. Estão em espanhol, México. Acabei de traduzir em inglês. O Caio falando. Aperta o negócio de chat. Aí, claro, no ponto, tem o chat, o negócio de apresentar, e tem dois... Três pontinhos. Gabriel, eu desativei esse negócio. Você está querendo ligar para quê? Eu não estava ligando, tia. Eu só estava ligando. Tá, mas deixa fechado, por favor. Na hora de responder, você abre. Obrigada. 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 Eu vou até aqui, eu me engogo. Estou falando tudo de vocês. Vamos lá, galera. Distribuição atual da população pelo território. Rio de Janeiro, qual foi a cor? Vermelho. 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 São Paulo? Vermelho. 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 Amazonas? Amarelo. Amarelo. Roroima? Amarelo. Amarelo. Santa Catarina? Vermelho. Tocantins? Amarelo. Então, repetindo o que se perdeu aí. De vermelhos, quais são os estados de vermelho? São Paulo, São Paulo. São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo. Então, os demais, amarelo. Acertei. nosso estado é muito populoso muito populoso muito populoso muito populoso acertei muito populoso tem mais gente, né Tia? tem muito populoso colocou Rio de Janeiro que é o nome do nosso estado e escreveu muito populoso, certo? o deslocamento de pessoas 319 Tia, posso ler? vou ouvir eu posso ler? só a Tainara mesmo para falar isso o deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para outro é chamado de migração você sai do seu lugar e vai viver em outro local migração, então subliou nós aprendemos isso, né? migrar e esse movimento pode ser interno e externo quando você migra dentro do seu país ele é interno saí do Rio de Janeiro estou indo morar no estado estou indo morar na região sul eu estou indo migrar para o sul então estou fazendo uma migração interna saí do Brasil e fui morar em Portugal estou fazendo uma migração externa externa no Brasil as migrações internas são muito frequentes porque as pessoas como a gente já estudou migram principalmente em busca de que? melhor qualidade de vida e ainda tem a migração interestadual como a gente fala de um estado para outro então se eu estou na região sudeste que é a nossa e estou saindo do Rio para São Paulo para Minas Gerais e para o Espírito Santo é uma migração interestadual porque é dentro da minha região eu só mudei de estado mas a região é a mesma se eu sair daqui como eu dei o exemplo para a região para ir para o sul é uma migração interna porque é dentro do Brasil porém ela é chamada de interregional estou mudando de região também tá? observe o mapa abaixo e direção das principais migrações internas de 1980 a 2010 cada região tem uma cor e vamos ver o que significam as setas nesse caso aqui as setas significam migrações sai de um lugar para o outro seta larga essa grossa representa maior número de pessoas migrando as setas mais estreitas representam o menor número de pessoas se mudando migrando ela está ligada certinho e as setas que tem o que ela é grossa mas ela tem os dois lados duas direções são as migrações internas entre todas as regiões brasileiras o maior movimento então é a interestadual tá? ou melhor a interregional de uma região para outra então vamos ver Amazonas para Pará é o que? Inter São Paulo sim é tudo na mesma região é? tudo na região norte agora se eu sair aqui de Pernambuco e fui para São Paulo ou de São Paulo para a região norte é o que? interregional isso interregional então observando esse mapa eu vou responder a atividade da 320 podem responder aqui é a página 320 sim 320 e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Coloca o nome, depois estado com as menores, menos habitados, eu coloco o nome, nome dos estados, tá? Cara, não acredito, as pessoas estão traduzindo em inglês. Obrigado. 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 Não acredito, não acredito. Tio, depois, posso tirar aquele mapa mundial? Pode o quê? Tirar o mapa mundial. Tirar. Tirar. Tirar como assim? Tirar o mapamundes que tá aqui, ó, no livro. Ah, tá. Renata, fala alguma coisa em inglês. Meu Deus, eu falo um monte de coisa se você quiser. Você acabou de falar em inglês, traduzi. Eu ainda traduzi em inglês. Você quer confundir a máquina. Puxo. I'm Julia. Hi. Hi. Bye. 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 Good morning, class. Good morning. Agora eu vou usar essas legendas pra sempre. Por quê? Porque agora eu posso traduzir em inglês. Galera, para de falar. Fala aí. Fala aí, galera. Uh, é nóis. Gabriel só está ligado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. 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 Eu achei na Vagelândia. Do nada foi. Do nada, Querida. Doel no canto da boca. Oi. Oi. Lorena. Oi. Oi, toda vida, né? Não, que eu tava tentando fazer o computador traduzir em inglês. Já terminaram? Terminei. Só mais um minuto, só mais um minuto. Terminou, Bela? Tô terminando, Tia. Ainda não, Tia. Vamos lá, galera. Produção. Produção, Tia? Hoje é matemática. Estão produzindo. O que ele tá fazendo? Não. Tô fazendo a letra C no caderno. Tá, beleza. Melhores. Não. Não. Falta pouco para a gente acabar o livro de geografia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes não. 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 Tchau. Tchau. Vele a mulher. Beleza, galera. Mais um minutinho e a gente vai corrigir, tá? Tá? Ok. Tá bueno, sim. Bueno. Ok. Alguém fala uma palavra espanha, por favor? Buenos dias. Será que apareceu? Boa. É que eu tô no idioma espanhola. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hello, my friend. Depois eu vou na espanha. Meu Deus, cai e virou o Thanos. Tô no litoral. Cai e virou o Thanos. Meu Deus. Eu sou o homem de férias. Eu sou o homem de férias. Cadê eu? Eu estou... Tá, parece. Eu me chamo de férias. Me chamo... Muriano. Muriano. É isso. Melhama ou o que importa? Melhama ou o que importa? Melhama ou o que importa? Bom, número 1, letra A. Em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de habitantes? São Paulo. São Paulo. Na faixa litorânea e nas proximidades das capitais. Então, na faixa litorânea e próximo às capitais. Na faixa litorânea e próximo às capitais. Número 1. Na faixa litorânea... A gente até falou aqui, a querida falou. E próximo às capitais. Na faixa litorânea e próximo às capitais. Em qual porção do país... Ah, tem gente consertando? Tá, esperando. Não entende nada. Ele já não acertou. Não acertou? Ah, então, estou esperando ele, ele aqui na sala. Letra D. Onde ocorre a menor concentração de habitantes? Amazônia. Amazônia. Qual porção do país, galera, me pediu os estados? Fica onde isso aí? No interior, não falei a região. No interior do país. No interior, galera, a gente viu isso lá na outra página, no sublinhar e tudo. No interior. 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 No caderno, vocês escreveram aí, três estados, tá? Maior concentração são Espírito Santo, Bahia e Ceará, na letra C. Maior concentração são Espírito Santo, Bahia e Ceará. Oi, Mariana. O que tem menos? Mato Grosso, Acre e Pará. Pará, Mato Grosso e Acre. Acertou, Mariana? Mato Grosso, Pará e Acre. O que são as migrações? As migrações internas. Vou pedir para o colega ler, aí vocês vão ouvir e cada um depois pode falar se quiser. Vai, Arthur. As migrações internas podem acontecer no mesmo país. Não, fala de novo, porque a Tia não entendeu. As migrações internas podem acontecer no mesmo país. Então, são as que acontecem dentro do próprio país, né? Do mesmo país. E de que maneira elas podem ocorrer? Está dentro do próprio país. Como ocorre? Calma, galerinha. Deixe o colega estar falando, aí depois eu vou deixar vocês também. Eu não vou conseguir ouvir. Três da sala com um, presença em casa. Não posso imitar, não. Arthur, são duas perguntas. Você disse que ela acontece dentro do próprio país. Se é dentro do país, você pode sair, né? De um estado para outro. Então, são essas respostas, galerinha. São os movimentos de pessoas que migram dentro do próprio país. Como pode acontecer? de um estado para outro. Escreve, Arthur. Virgo. Da cidade para o campo. Do campo para a cidade. Então, ela pode acontecer. Você sai de um estado, vai para o outro. Você pode ficar de uma cidade para a outra. E você ainda pode sair da zona urbana para a zona rural ou da zona rural para a zona urbana. Ok. Fala, Mariana. Tia, posso ler? Pode. O que eu coloquei no número três? Só um instantinho. Deixa só o coleguinha terminar de organizar o número dois. Você lê o três, tá? Tá? O que eu coloquei no número três? 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 Pode ser o número 3, Mariara. Movimentos da população saindo de um país para outro. Completa aí, tá, Mariara? Movimento de um país entre pessoas que estão migrando. Completa assim a sua. Pode falar a sua. Mas viajam para morar. Porque você viajou para passear é uma coisa, tá? Tá, Mariara não é cidade, é país. É externo, você tem que ir para o exterior. Fala, Davi. Galera, não tem só os Estados Unidos, não. Tem muitos países bons. Você pode ir para Portugal, porque a qualidade de vida é top. Você anda em Portugal com o celular, seja ele qual for, na rua. Cada rua, nas ruas de Portugal, existe um banco 24 horas. É a caixa eletrônica. Você está andando na rua, você pega o seu cartão, entra ali e pega. Não é igual a gente aqui que fica... Por exemplo, eu, né? Eu tenho mania de... Quando eu vou no 24 horas, eu procuro um lugar que não chama atenção. Se for mercado extra, eu tenho 24 horas. Procura estar no extra. Para estar defeito, eu vou fazer o quê? Vou fazer compras. Vou comprar alguma coisa. Então, eu entro no mercado e lá eu vou até o caixa eletrônico. Mas você não precisa fazer isso na rua em Portugal. Na rua aqui, em Paulerux, um exemplo, se fosse em Portugal, teria um caixa eletrônico. Você vem normalmente e anda, pega o seu cartão, coloca ali, saca o seu dinheiro, anda. Está na rua, telefone tocou, sua mãe quer saber onde você está. Aqui você fica... O telefone está tocando, não vou entender agora não. Lá não, você vai falar... Oi, e aí, tá? Estou chegando nas horas. Então, a qualidade de vida é outra. O problema é que as pessoas só acham que é tudo Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Não é tudo Estados Unidos, não. Estados Unidos também tem um grande índice aí, a gente sabe de quê? Dessas mortes coletivas. Eles têm mania de jardim, colégio, praças, só que isso vai matando todo mundo. A adrenalina desse lugar, com muita movimentação, as pessoas surtam com muita facilidade. É porque vocês não têm ainda noção de como tudo isso acontece do outro lado. Os pontos positivos e os pontos negativos. Como todo na vida tem o positivo e o negativo. a gente tem a... O pessoal, 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 o pessoal. Sim, isso aí não precisa nem ser muito. Aqui, São Gonçalo, não, porque eles acham que a gente não existe. Se você for em Niterói, pegar um ônibus em Niterói, os ônibus de Niterói têm Wi-Fi. Tem ônibus que tem até tomada para você colocar o seu carregador ali e carregar o seu telefone dentro do ônibus. Agora, em São Gonçalves, infelizmente, os impostos altos, muito altos. A passagem de ônibus, uma das mais caras é a de São Gonçalves. E a gente não tem essa qualidade que tem os ônibus de Niterói. Niterói é considerada a quarta cidade melhor de qualidade de vida. Eles investem mais lá. Aqui em São Gonçalo é complicado. E qual é a primeira? A Maricá está se desenvolvendo. Não está em comparação com o Niterói, mas está bem avançado, realmente. Tem muita coisa boa acontecendo em Maricá, com certeza. Tanto que muitas pessoas estão saindo aqui e indo morar lá. Quem tinha casa para passear no final de semana, está ficando para morar. E quem não tinha onde para querer comprar na casa, está preferindo comprar lá. Aí pergunta, você conhece alguém que migrou para outro país? Se a pessoa migrou, sabe qual foi o país? Para onde, Leona? Os Estados Unidos, sua tia, você... Mas ele mora lá? Poxa, vamos lá visitar sua tia em Nova York, New York, New York. Comprar um perfume delicioso em Nova York. O que foi? Eu não conheço, é pequenininha em Nova York. Você conhece? Não, não falei... Ah, seu pai, porque você faz jogador de futebol. É, eu não conheço. Aí ele viaja, show, ótimo, beleza. Você tem um... Mas ele é meu moro lá, seu fã. A própria pessoa, é. Morou onde, seu pai? Andulhas, Batemã... Ah, pode ir para o seu futebol. Beleza. Daqui a pouco a gente vai te visitar. Vamos se for passear, né, galera? Vamos visitar no início de Viguelo, é. Sim. Bora. Tia? Caio levantou a mão. Caio, número 4. Você tem resposta? Sim, eu tenho uma tia, que é tia do meu irmão. Ela foi lá para Paris. Ah, eu vou para lá, eu vou para lá. Fala para ela. Ah, eu vou para lá. Alisson, Bernardo, pode falar. O irmão do meu pai morou na França, mas agora já voltou. Morou muitos anos lá na França. Então, ela é sua tia. A esposa dele era de lá. Ok. Senti conta da sua mãe lá na reunião, Alisson. Sua mãe sem participar? Pode. Minha mãe esqueceu a reunião. Eu te desculpe. Ela participa de tudo? Eu esqueci. Desculpa, tia. Não, mãe, tudo bem, tranquilo. Também, assim, não tenho nada para falar, né? Assim, você está participando da aula, só elogios mesmo. Alisson é participativo, está sempre com as atividades em dia. Você sempre preocupada, se vai faltar, avisando. Então, no caso, era só para elogiar mesmo, Alisson, tá? Não, não é mesmo, Alisson, que ele não gosta de estudar muito, não. Ah, mas aí você está pegando aí, então, essa parceria sua comigo. Ajuda tudo na vida dele. É, não está meio, precisando nem os colchões de orelha. Ah, tá. Isso aí é a... Ah, o que eu falo para eles é que estão ficando aborrecentes. Então, galerinha, alguém mais quer falar e se conhece alguém que se mudou, que passeou? Isabela, você que vive viajando, Bela, vai para onde, Bela? Ah, eu sei, eu sei. É, tia, meu pai trabalha viajando e às vezes eu vou junto. Mas, assim, ele trabalha bem aqui para o estado do Rio de Janeiro, sabe? Então, ele não sabe muito do país. Pois, quando ele passear e passear fora, aí você fala assim, ah, a minha professora aqui é pronta com a gente. Aí, fala assim... Ele fala para eu poder estudar inglês, porque depois ele vai me levar lá nos Estados Unidos, que eu tenho vontade de ir lá. Então, mas aí você tem um desejo que você quer passear, que você quer passear com o estado do Rio de Janeiro. Você quer ver a companhia? Ô, tia! 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 Tia, 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 tia! É, a minha mãe, ela é lá do Maranhão e ela veio para cá para o Rio. E eu sou de São Paulo e 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 do Maranhão. Nós vamos também passear. Também quero conhecer o Maranhão. E a gente conseguiu todos os documentos para, se a gente quisesse mudar para Portugal, a gente consegue, tipo... Ô, tia! Fala! Gabriel, quer ir para onde, Gabriel? Eu queria ir para Nova Iorque. É? Beleza! Eu quero ir para Nova Iorque. Para os Estados Unidos. Olha só, segue a dica, fica a dica. Vamos estudar, vamos aí à concentração, para vencermos na vida. Vocês vão passear bastante. Vão lembrar um dia de tia Tereza, vão falar, nossa, tia Tereza falava isso. Vamos procurar tia Tereza, para ela ir comigo. Aí, poxa, pega o zap aí e passa uma mensagem que em 10 minutos eu arrumo tudo. Falou? Falou. Para todas as pessoas que eu conheço. Tereza. Agora, enquanto a gente não consegue viajar para nem para dentro, nem aqui dentro do Brasil, com essa pandemia, nem para outros países, eu vou levar vocês assim que tudo terminar na fazendinha, né? Já está combinado. Tia, Florestinha. Não, Florestinha. Não, Florestinha. Não, Florestinha vai ter três copos de Guaravista, um Pneio. Olha, o líquido de cadouro. Um minuto. Ah, porque ele mora no Brasil, porque se você... Eu vou levar um galão de... Um galão ia ter. De detergente. Chegou, galera. Ô, tia. Chegou. Ô, tia, por quê? Repelente. Chegou. Galera, acabou. Chega. Tinha. Vocês estão empolgados demais para ir a Florestinha aí. Chega. Olha, agora, galera, aquela aula que vocês adoram. Matemática. Tchau. Não. 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 Olha, a aula em que a minha turma está no final do ano, mas aquela turma destaque na matemática, galera. Minha turma. Minha turma dá 51. Falou? Aí, dia dá 51. Aí, eles falam, ano que vem, quando vocês forem para o sexto ano, que eu passar no corredor, aí eu só vou ouvir os elogios do professor Júlio. Nossa, que turma maravilhosa. Júlio. Que turma especial. Aí, eu vou falar... Professor? Eles foram meus alunos. É. Então, galera... O que é isso, gente? O que é isso, gente? Só professora. Tem de tarefa de casa, galera? Sim. Caderno. É claro. Caderno. Aí, ó. Nada como ter... Beleza. Caderno. Tinha, rapidinho. Dois minutinhos. Caderno de matemática, povo. Ô, tia. Caderno de matemática. Tinha. Sim, meu amor. Não, não fechou do caderno. Estou entre mim. Tá, por exemplo, do lado de fora. Fala, Gabriel. Eu tenho um amigo que era do quarto ano, que meu pai dele trabalhava viajando. É? Legal. É bom, porque a pessoa está sempre passeando, conhecendo lugares novos. É. Tá, tá. Eu tô quase sem raiz. Eu tô falando. Eu tô falando. Perfeito. 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 Tia, o dever de casa vai ser de matemática. Tia, eu fiz o dever de casa. Eu também fiz o dever de casa. Você quer dizer que eu falei que eu copiei rápido pra caralho? Você quer que eu levei duas páginas? Ele também tem. Aí eu posso colar as páginas. Ah, ele tá pegando um... Galera, número um... Deixa eu entrar aqui. Enquanto eu vou ficar aqui estudando matemática. Matemática... Matemática... 25 foi ótimo. Tia, ontem foi 26. Abriu? Misericórdia! Ah, é outra coisa que a tia falou, que desculpa. Número um, número um. Ah, foi da linha, né? Número um, pedi pra você... Classe número um, desenho uma reta, uma semirreta e um segmento de reta, certo? Sim! 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 E aí, classifique as retas, identifique as retas paralelas e retas concorrentes. A primeira é o quê? Paralelas. Hã? Concorrentes. Concorrentes, porque elas se cruzam. Leandro, Fer, Leandro. Fez? Deixa ver o caderno, Leandro. Está perdido aí, é porque não fez. As linhas de baixo são? Paralelas. 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 Pronto. Quatro partes. Leandro, não tem uma atividade sua pronta. Não tem nada. Vixe. Tem pesquisa em inglês, Leandro. Tem pesquisa em inglês. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, cabeça de burro. Leandro, eu sou mulher. Mulher é professora. Então, aqui, assim. Ah, você não fez, amor. Esse foi o nosso desbastinho, Leandro. Leandro, Leandro. Bom, letra. Resolva as expressões. Bom, tenho um parênteses. Espera aí, gente. Deixa eu botar aqui a câmera. Tia, a número 1 é para mostrar? As retas? Não, não. Não, não. Tá. Tudo bem, Tia. Fazer expressões. Você vai fazer e vai trazer. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. E ares, tia, 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 tia. Tia, 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 tia. O que é aquilo na cabeça de Gabriel? Parece até uma bosta. Ai, que susto. É uma toca, desde que eu tinha 3 anos. Não, daí. Não, se vocês tivessem vendo quem está escrito aqui. É sério, eu tinha 3 anos com ele. Não, não, que está escrito aqui em espanhol. Tinha que ir escrito com a outra, sei lá. Como você faz para traduzir? Você vem aqui nos três pontinhos. Aí você vai alterar pano de pulo. Aí você aqui embaixo vai ter... Ô, Júlia, dá licença. Obrigada. Tia está na sala presencial. O aluno que está em casa tem que aguardar um pouquinho. O aluno que está... Quando é todo online, quem está na sala aguarda um pouquinho. Mas é em silêncio. Eu dormo com ela. O aluno que está em casa tem que lembrar que nós estamos em sala. Ele fala... A tia está falando. Lembra que nós estamos com solta. Então, eu falando. A caixa de solta de vocês... Não dá certo não. A reação já respondendo. Não sei. Não conseguiu escutar a resposta que ele ama. Ele não conseguia ouvir o que eu estou falando. Fica difícil, galera. Toda hora a mesma coisa. O que é que eu tenho em casa? Marepa de casa. Bom, aqui o que nós temos que fazer, meus amores? Resolver o parente primeiro. Resolver o parente primeiro. Repete tudo a ter sido o parente. O que é que você fez? Quatro. Repete tudo. Olha aqui. Oito divididos por quatro. Dois. Mais trinta e cinco. Entendeu? Trinta e sete. Trinta e sete. Coisa simples. Letra C. Letra B. Aqui tem uma divisão. Então, primeiro eu faço a divisão. Dois e quatro. Dividido por quatro. Eu gosto. Oitenta. Oito. Oitenta. Esse tamanho, Patrícia. Oitenta vezes cinco. Quatro. Quatrocentos. Quatrocentos. Médio dezenove. Três e três anos e oitenta e um. Certo? Oitenta e um. Certo? É. Sim. Letra C Deixa eu ver aqui no letra Letra C É 740 menos 50 X8 Aí Dividido por 6 40 50 por 8 Eu não entendi Eu 40 começo de semana 640 640, o meu da meta É 40 É 640 Eu vou falar tudo com vocês Não, vai dar diferença Pode ser a sua Vou ver aqui na minha Eu vou emitir 640 E vou deixar o parênteses Por quê? Porque tem duas operações diferentes Agora eu faço essa operação Vou entender que eu vou dividir 50 vezes 2 Agora eu vou deixar o parênteses Dividido por 6 É 32 640 Menos 420 240 240 140 Dividido por 6 Menos 32 240 Dividido por 6 Quarenta 40 40 Menos 32 40 Menos 32 8 8 E o parênteses faz toda a diferença Tranquilo E aí depois eu passei a letra D Meu amor, esse arquivo é um arquivo que eu compartilho com vocês 270 Dividido por 9 903 Mais 11 Mais 25 Pergadores, certo? Então, galera Repete tudo até chegar Ao parênteses Duas operações O parênteses acaba agora? Pensei só, tá? Pensei só O parênteses acaba agora? Não Não Parênteses 11 Mais 25 Depois 50 É Pensei só De novo Porque aqui é bem Provação diferente Vou repetir tudo Até chegar No parênteses 11 Mais 50 61 51 Isso Agora vou ter parênteses Mas eu primeiro vou fazer a divisão 270 Dividido por 9 30 30 30 30 Menos 3 Mais 60 30 30 Menos 3 27 27 28 38 38 38 Certo? Pode Concerver Se vocês acertaram Uma perguntinha Acertaram? Sim Não Aí eu errei Então quem é outro Conserta Quem acertou Beleza Isso é só Eu aqui no banheiro Um instantinho O carro do ovo O carro do ovo Não é, cara? É porque eu estava fazendo Porque ele é o único que está Com o ovo aberto É tirando eu, né? Estava fazendo ele Ah, meu áudio está bem Entendi Eu tinha que utilizar Uma coisa diferente nele Mas está ótimo Caderno? Caderno? Aham Caderno? Eu vou matar Agora Vou jogar Com o ovo Tá Com o ovo É o próximo É, mano, eu achei Bem rapidinho Porque minha câmera Tá ruim, tá? Tchau 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 Não, é porque o telefone Tá gelado Aí tá Ah Você tem o número do presidente, cara? Não, óbvio que não, né? Ué, se ele tem no Bolsonaro Deve ter no presidente Eu não tenho o número do presidente Ô, Julia, peraí Cadê? Ah, bota Bota, bota Claro que não, né? Claro que sim Você não botou hoje É, eu não sei disso É, eu não sei disso Deixa eu não botar aqui Bota Olha, não Deixa eu não botar aqui Ah, não, já era, já era Já era, merda Nossa, ela não é mais nisso Já era uma coisa Talvez, não sei no final da aula Não sei Já era pra quem não copiou o dever O ponto da flora aqui Eu tenho um chique do lado Da minha câmera Quantos graus mede o ângulo formado por um giro de um quarto? 90 graus 90 graus 90 graus E o giro de 50 graus? 360 360 360 360 Desenhe esse ângulo Então você fez um ângulo aí 360 Eu fiz Agora sim, Bela Eu fiz Mostrar A tia vai olhar Vai, mostra aí Aqui Ih, perfeito Show Cadê o seu aí, Julinha? Vamos lá, galera A tia vai aí Tia, pode ir no banheiro Pode ir no banheiro E pode mostrar a atividade Show Show Cadê o seu? Ô, Júlia Aproxima mais um pouco o seu Eu fui muito pequena Júlia Júlia Cadê o de vocês que estavam olhando o quarto? Cadê o seu, Sofia? Luísa Ai, meu braço já tá doendo Cadê o seu, Luísa? Sofia? Caramba Vizinha Tia, o meu saiu um pouco torto Não, não um pouco Muito torto Porque eu tô sem... É, porque eu não tenho Minha régua de círculo sumiu E uma moedinha de casa? Moeda? Não, eu gastei Ah, para Fala sério Um chiclete Um homem que só tem notas Nota de onça aí Tigre Só lá o que você tem aí Só nota de 200 Não, eu só tenho nota de De dois reais mesmo Eu tenho nota de círculo É melhor Eu tenho nota de círculo Círculo em você É muito difícil encontrar Uma de 200 É difícil, meu amor De pegar a pés E pegar a pés Mais de 200 Aqui, tia Sim, ótimo Júlia Luísa Roberto Beleza Júlia Eu te ouvi Agora, galera Galera Fala, Luís Tia É o meu Galera Agora eu quero o quê? Ótimo Gabriel, tia Ótimo Ótimo Então agora eu quero o livro Davi, cadê a sua atividade? Aquilo mesmo Pela minha Ô, tia O ângulo eu não fiz Qual página? Por quê? Porque eu fiquei em dúvida 142 Também me deu dúvida se era pra desenhar a A ou a B Não deu uma consultadinha, não? Ô, tia, o meu aqui Não Eu tô vendo Falei, Gabriel Tá show? Tá Tá É pra fazer o cabeçalho Já tem o cabeçalho Não, amor Livro de matemática Qual página? 142 Ah, não Matias Obrigada Combinou Vocês precisam Verificar onde A gente foi Onde foi Onde foi Onde foi Onde foi Onde foi Também acho Que é 140 Ótimo É, foi Essa daqui Não sei se é essa agora Agora me deixou em dúvida Galera, tem uma sombra de tubarão Bem dentro da água Sim, tia A gente parou no 142 Verdade Nós vamos iniciar Com a atividade da 142 Uma atividade, né Um conteúdo em que já estudamos No quarto ano Ah, é Então não é novidade É O grau de dificuldade Vai começar a aumentar Não nesta aula de hoje Mas daqui a pouco Nós vamos começar a calcular Frações Dividir Multiplicar Tá Simplificar Ok, galerinha? Simplificar frações Vamos começar também A fazer problemas com frações E resolver o problema com fração Nada de problema mal resolvido Tudo resolvido Outra coisa que a gente vai fazer Muita coisa é Classificar as frações Se são próprias Que já vimos ano passado Vamos rever Vamos achar frações equivalentes Então, galera Vamos aí Com muita atenção Entender principalmente Que fração Significa Alguma coisa que está Inteira Né? O inteiro E que esse inteiro Foi dividido Quando se representa A fração Com desenho Ninguém faz Um tamanho 14 pedaços Por exemplo Né? Eu tenho A fração 2 2 14 Águas O que significa isso? A parte de baixo O número que está embaixo Eu lembrando Que é chamado De Denominador Né? Eu estou falando É isso aqui Ó 2 14 Águas Então, o que eu estou falando É isso Essa aqui É o Numerador Que significa Quantos pedaços Você pegou Do que estava inteiro Do que estava inteiro É o quê? 14 Tinha o inteiro Aliás E eu parti em 14 pedaços Então, o denominador Significa Quantidade de pedaços Que você dividiu O inteiro E O numerador A quantidade de pedaços Que você pegou Nesse inteiro Então, eu fiz uma pizza Aqui com vocês Tá? E aí Só tinham 13 alunos Na sala Então, eu parti a pizza Em 14 pedaços Tia Terego Por quê? Um para mim, né, gente? Preciso também, né? Pizza sempre é bom Mas Na hora que eu fui Distribuir 12 pessoas Disseram que não queriam Estão De dieta Não estão Sobra mais Sobra mais E aí Só duas Só duas pessoas Falaram assim Queremos pizza Uma foi ela E a outra Foi eu Aí um outro aluno Que eu vou Comer Segredo Esse aluno Também disse Tia, eu também quero Vou fazer companhia Você Vou comer um pedaço Então Como que eu vou Representar? Eu tinha uma pizza Partia em 14 pedaços E Comemos Dois Pedaços Tá? Aqui eu tenho o quê? A representação Aí o que a tia está falando Com vocês Eu fiz 14 pedaços Vou dividir aqui A galera Na hora que eu faço O desenho Eu não posso fazer assim Um pedaço Um pedaço Um pedaço Um Não Se eu cortei Desse tamanho Eu tenho que fazer Todos desse tamanho Se eu repartir Desse tamanho Todos tem que ser Desse tamanho Tá? Então Inteiro é Fração É a representação É a divisão De alguma coisa Que estava inteira E foi repartida Se eu dividia É porque eu reparti Tá? Bom Segunda coisa Então já aprendeu Que numerador Indica a quantidade De pedaços Tomados Do inteiro Denominador Quantidade de pedaços Divididos Do inteiro E na hora de representar Você faz o desenho Com 14 pedaços Todos do mesmo tamanho E pinta dois Pra poder Demonstrar a quantidade De pedaços Tomado Como eu faço A leitura Desta fração? Eu vou lembrar Que quando passa Do número 10 Aqui No denominador Eu acrescento A palavra A voz Lembrando que eu não Coloco acento Porque se eu acento A vai ficar A voz Nós não estamos falando Dos avós De ninguém Estamos falando Do avô Tá? Passou a de 10 Eu vou colocar Avos Até porque Estará no plural Porque se são 10 Já é plural Tem muita coisa Então Se eu fosse Ler nessa fração Eu iria ler Dois Quatorze Avos Eu vou escrever Dois Quatorze Avos Ok? Lembraram disso? Então Essa é a primeira Passe Representei a fração Fiz tamanhos maiores A tia botou errado Mas eu dividi 14 Mas cada um Tá no tamanho Não pode Tá? O princípio Da fração é essa Entender que é um inteiro Repartido Que quem tá em cima Indica a quantidade De tomada Quem tá embaixo Indica a quantidade De dividir Aí nós vamos Agora Tudo começa Com uma revisão Pra chegar na parte Nova Então na parte 142 A tia já falou Então não vou ficar Lendo Coisa Porque eu já falei Com vocês Não fico presa Ao livro A gente já sabe Você já sabe Você já estudou isso E aí na hora Eu vou só Destacando com vocês O que for mais importante Beleza galera? Frações Aqui nós estamos Vendo um lugar Paradisíaco Um lugar lindo Um lugar Que eu acredito Que todo mundo Aqui um dia Gostaria de conhecer Né? É um lugar Paradisíaco Tá? Você gostaria Muito bonito E aqui diz A água É uma substância Essencial A vida E é abundante No nosso planeta Por isso até que é Considerado Planeta azul No entanto Grande parte Dessa água É salgada E está Estou esperando O silêncio Da sala Não posso Falar junto E está contida Nos oceanos Aproximadamente Dois terços Da água Então Dois terços Eu represento Dois terços Da água Né? Representa assim Dois terços É o que? Das Geleiras 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 E menos de Dois centésimos Dois Centésimos De água Doce Para o consumo Né? Então a gente também Já aprendeu aqui O denominador Decimal Décimo São dez Centésimo São cem Milésimos Mil De água Doce Para o consumo Então você Olha esse Mara Enorme Azul Lindo Aí até Uma mistura Né galera? Uma parte Você está vendo Do oceano Azul Azul Outra parte Bem verdinho Né? Que pena Que essa Imagem Não tenha No Em todo Lugar Porque nós Estamos Destruindo A natureza Tem até Uma pessoa Nadando Parece Até Não parece Isso Sabe Quando parece Isso aqui Isso aqui Parece O lugar Que eu Meu sonho De consumo É Ai gente Aqui no Brasil Esqueci agora Acabou que eu vou lembrar E aqui Nós estamos Vendo essa ilha Lindíssima Aí Tá Sendo Que A Fernando de Noronha Aqui parece Fernando de Noronha Parece Não sei Pergunta Vamos Aqui A gente tem De Noronha Conhecido como Paraíso Brasileiro Qual é a página? 144 Reconhecendo Números Fracionados Quando temos Uma Uma receita Geralmente Tem fração Na receita Um quarto De açúcar Dois quintos Sete oitavos E sucessivamente Aí Aqui Está mostrando Uma receita De uma massa De pizza Vocês podem Aproveitar E ver Se na casa De vocês Tem esses ingredientes Aí Se tem as coisas Para fazer Uma pizza Pode depois fazer Só ter cuidado Com Forno Que queima Abrir Fechar Enfim Vocês podem Fazer E Esses números Estão escritos Na forma Decimal Ou seja Aliás Na forma Fracionária Forma de fração Eu estou falando De número decimal Porque eu pensei Em número decimal E eles estão No nosso dia a dia Certo? Agora Aqui nós estamos Vendo as frações No Egito Os símbolos Que que significavam Para a gente Olha Significava Metade Um quarto Tá? Um sexto Dá até para entender Galerinha Em cima Só tem um Embaixo Quatro traços Depois tem Seis traços Mas isso aqui É a fração No Egito Era usada Para marcar As enchentes Do Rio Nilo Tá? Então eles vão Marcando assim Os números Fracionários E com isso Que esses números Fracionários Foram criados Surgiram a partir Dessa marcação Egípcia Vamos Vamos na página 146 Identificando E contornando As frações Em cada situação Então Identificando É observando E vendo Onde está E contornando É passando A linha Em volta Quando diz Na letra A Segundo estimativa Do IBGE Em 2060 Um quarto Da população Será No Brasil De idosos Onde tem Número fracionário Hã? Na chave de feio Onde tem Número fracionário Aí galera Na letra A Um quarto Um quarto Então Circula Um quarto Por que a peça Circula? Um quarto A fraude Descartável Comum Demora cerca De 450 Onos Para se decompor Se desmanchar Na natureza A tampa Da garrafa Garrafa pet Aí Por exemplo Leva um terço Desse tempo Para se decompor Aí qual é? Um terço Um terço Um terço Um terço Eu tinha mostrado Um negócio Que tem Esse número Esse número Circular Dentro Quando você está lendo Na letra C Tem o que isso aí Gente? Três quartos Três quartos Então Então você vai Então você vai A gente Citar Um quarto E Três quartos E O que é? Nesse Brinquedo aqui Na letra C Vocês só não vão Marcar O número Zero Os demais São números Fracionados Cadê o Cadê o Linho? Faz salinha e volta Passou meu filho? Tem tudo? Levante Esse óculos Tá Tá nervoso Parece que vai cair É É Falei pra você Falou que sua mãe Tá lá Óculos novo Voltar lá na ótica É Óculos novo Número dois Desenhe um espaço a seguir Uma situação Em que apareçam frações Depois Apresente aos colegas E veja o que eles também Desenharam Três horas Prontas Então galera Faça uma Uma situação Que apareça a fração Um desenho Né? Você vai Aparecer Não? Ô Rian Tá escrito aqui Meu amor Você acabou de ler? Pode Qualquer situação Pode Aparecer Uma fração Sim Ok Ok Obrigado. Olha a borracha voando aqui. Obrigado. Você pode pintar? Pode. 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 Eu criei uma seta de bússola. que legal. Que legal. Porcaria, né? Que legal. Nota 4. Pra mim seria zero, mas tá bom. Pra mim eu nem falaria nota. É, concordo. Isso é uma verdadeira bosta. Criei uma nota de 100 mil reais. Criei uma nota de 100 mil reais. Acabou a batata, Yuri? Nem deu pra gente. É boa essa daí. Oxe, sumiu. Sumiu? Apareceu. Júlia, você ria tudo. Não, é porque a Yuri tava brincando com a lata da batata, aí sem querer sacou. Aí foi no celular e caiu. Pô, mas a batata... Eu duvido vocês acertarem o meu nome desse tempo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Fizeram, galera? Meu Deus, é maravilhoso. Ô, Yuri, não é hora disso, não, pois. Yuri, não é hora disso, não. Dá um zap pra sua mãe, já já, peraí. Jibit, vai mandar, enviar a imagem aqui pra mim? Dá um zap já já, peraí. Uh, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ah, dois. Um, dois. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Estou horroroso. Arthur, pode mostrar o seu e explicar para a gente. Então, situação de fração. Fala aí para a gente, Arthur. Arthur, está ótimo. Agora você vai falar a sua situação para a gente, o que representa isso aí, a situação aí. Então, situação de horário, de hora, passagem do tempo. Beleza, excelente. Cleberson, o seu. Gabriela. Gabriela. Gabriela, verifica para ti aí, o seu. Mostra para a gente. A gente tem que comprar um terço do prédio. Isso, ok. Muito bem. Sofia Teixeira. Isso, isso tinha um terço do prédio, eu ouvi. Na minha casa. Na minha casa tem quatro pessoas. Elas fizeram um bolo, aí dividiam o bolo igualmente para cada pessoa. Ok. Um bolo dividido para quatro. Show. O que é esse negócio de um terço do prédio, eu ouvi numa série que a gente mete a fome. O que é esse negócio de um terço do prédio, eu ouvi um terço do prédio, eu ouvi um terço do prédio, eu ouvi um terço do prédio. Tá, agora explica a sua situação para a gente. Faltando a sua explicação, Yuri. Tá faltando a sua explicação. Faz o desenho, apresenta e explica. Ah, eu queria... Explica. Eu não consegui entender nada. Ei, Alisson e... E, Luís, o colega está falando, o som não está chegando para a gente. Se você falando, eu consigo, menos ainda. Oi, Yuri, a tia não chegou para a gente aqui. Fala mais alto, por favor. Eu precisava de quatro folhas pequenas dessas. Só entendi ou precisava. De que eu não sei. Aí eu destaquei as folhas, assim. Aí eu destaquei as folhas que eu queria. As pequenas folhas de quatro... Um quarto. Aqui estão... Aí agora... Ah, show. Beleza. Luísa, mostra a sua atividade. Eu não estou ouvindo. Aqui, ó. Na minha casa tem seis pessoas. Pedimos uma pizza grande de seis pedaços para todos. Dividiu a... Mas também três delas quiseram comer. Ok. Oi, Tainara. Na minha casa tinha dez pessoas. E nós pedimos uma pizza de dez pedaços. Mas somente cinco pessoas quiseram comer. Na casa tem dez pessoas, é isso? Não, tia. É a situação aí. Então, repete. Não, mãe. Estou perguntando. Não escutei. Na minha casa tem dez pessoas. E a gente decidiu comprar uma pizza gigante de dez pedaços. Ah, só a Tainara. Na sua casa tem quantas pessoas? Eu não consegui entender quantas pessoas. Dez. Três? Dez. Ah, então. Eu perguntei dez. Você disse que não? Tem dez pessoas. Entendi. Eu estou falando a casa do problema mesmo. Beleza. Agora entendi. Show. Davi? Davi? Eu vou mostrar para falar. As duas coisas. Espera aí. Vou ligar minha... Fih? Fih? Agora explica. Explica agora. Show. Cadê a explicação, Davi? Tia, comprei uma pizza de oito pedaços. Tia, tá atrapalhando. Comeu cinco e restaram três. Comeu muito, hein, cara? Não é de verdade, não. Letícia. Eu consigo comer. Letícia. Nem gosto de pizza. Eu tô comendo duas. Uma doce e uma salgada. Letícia. Você tem que comer cinco pedaços de uma vez. Ah, tá, dá, dá licença. Letícia. Vai, Letícia. Não fez, Letícia? Não fez, Letícia? Uma situação que todo problema, depois de você ver todo... Vários colegas dando exemplos, você não conseguiu ainda pensar num exemplo? Então, pensa aí num exemplo e faz sua atividade. Mariana? Na minha casa, dez pessoas e tinha cinco pizzas. Aí, a gente dividiu por cinco pessoas e as outras pessoas não queriam. Ok. Só que eu não tô vendo, né? Tô vendo a fechada, não vi seu desenho. Quê? Você não apresentou, você só tava falando, mas cadê o desenho, a situação? Sua câmera tá fechada, eu não vejo. Ah, sim, sim. Alisson Bernardo. Tira, tô fazendo. Tá. Caio. Caio. Vinícius. E a Vinícius não tá, não, ó. Tá, sim. Vinícius, levantou a tua mão? Deve ter ido buscar água, alguma coisa. Ele abriu a câmera agora, tá sentado. Vai, Vinícius. Eu não tô vendo ele, não. Eu fiz. Oi, Tia. Não sei se você, eu não sei. Eu fiz uma coisa aqui, mas eu fiz um rádio. Tá, o rádio tá ruim? Ok. Mas mostra aí o desenho. Show. Cléverson. Se for chamada, eu tô com o presente. O Tia. Sabia que quando você chamou Vinícius... Tia, já terminei. Não tinha curado, não tinha não o nome dele aqui. Cléverson, cadê o seu pra gente ver? É, mas a câmera é da mão um pouco rápido. Cléverson, eu tô aguardando você, tá? Então, Alisson Bernardo, enquanto isso. Vai, Alisson. Ok. Show, excelente, excelente, Cléber. Alisson. Cléber, você também, muito sério. Agora, Alisson, fala o seu. Na minha casa tem quatro pessoas. E só três comeram uma pizza de nove pedaços. Beleza. Cléverson. Cléverson. Você não explicou pra gente, você só mostrou. Tem que mostrar de nome explicando? Não, você pode explicar. Você já mostrou? Então, eu tenho uma pizza, tem que dividir para quatro pessoas. Não, cinco pessoas. Aí, agora, eu botei um risco em cima dos pedaços que foi necessário para as pessoas comerem. E aí, sobrou. Ok. Ainda não, tia. Então, vamos. Você. Aqui. Chega só um pouquinho para trás, vela. Tia, não tá vendo, não? Isso não. Aí, ok, ok. Agora explica. Eu botei. Fiz uma torta de limão que tinha cinco fatias, mas apenas três pessoas quiseram comer. Três quintos. Ok, muito bem. Muito bem. Tô aí, come essa torta. Eu também, me deu vontade, galera. Tô com uma fome. Na hora do almoço, essas pizzas, essas tortas. 11. Caraca, te me deu uma ideia. Vou comer pizza hoje? Não, mais um pouquinho. Ah, ajuda. 1,23. Não fala isso não. A Lucia Teixeira mostrou, Sofia? Uau. Caraca, te mostrou. Sofia, você mostrou? Mostrou, né? Ok. Luísa mostrou, a Alisson, a Tainara, a Davi. Peraí, vou passar para o pessoal da sala. Deixa eu ver aqui. Arthur. Caio não mostrou. Não está na aula. Mariana, não está na aula. Bom dia, Caio, está assim na aula. Não, Caio não, mas ele não mostrou. Eles estão falando a Esther. Estou falando para eles que a Esther, o Vinícius já falou. Júlia, você está na aula, não mostrou, não falou, não fez nada. Não teve participação nenhuma. Júlia, você mostrou, Júlia? Júlia Bragança não está, Júlia. Não, Júlia Bragança. É, Sá, a Tainara não está. Júlia, você mostrou? Então, mostra. Mostra e fala. Então, mostra aqui no canto, que ela não cai. Mostra aí, fala. Minha câmera está ruim. Ah, engraçado. No recreio a câmera fica boa. O aluno coloca vídeo. Dança, canta. Na aula fica tudo ruim. Menina, que coisa, hein? É só sair e entrar de novo. É um problema. Agora eu vou ver na sala. Rian, vai, Rian. 4? O canal comeu um? Eu sou educada, beleza. Só um pedaço, show de bola. Você? Você? Não, não, não. Não, não. Então... Essa balança é... Só que três... Só três que... Bez a luz que zero. Bez a luz que zero. E sobrou? E qual é a fração? Qual é a fração? Quantos balões compraram? Sete. Sete, fica embaixo, denominador. Quantos foram usados? Então, quatro sétimos. Coloca aí. Total de sete, utilizaram quatro. Alisson, fala o seu. Não, escutei. Um terço por quê? Não. Ah, ah. Ah, aí teria que ser a geladeira, comprou uma geladeira e ela tem três repartições. Mesmo assim, você vai ficar o quê? O denominador embaixo, um, não pode ser um embaixo e três em cima. Tem que refazer esse erro, não está certo, não. Ou, então, três geladeiras e está usando uma. Minha casa tem três. Uma nova, uma que está mais ou menos e uma que já estava velha, um exemplo. Está usando a nova. Aí pode, tá? Então, aí fica um terço. A que menos consome luz, por exemplo. Tá? Um terço. Luiz Miguel. Isso, muito bem. Saudavelmente. Galerinha, então, todo mundo na sala, presencial e online, mostrar as atividades. Agora, vamos fazer aí a nossa agenda. Ué, já, tia? São 11 e meia, hein? Sim. Agenda. 11 e meia? 11 e meia. Espera aí, vou pegar a minha. Ué, às vezes ela faz a agenda, mas não faz aula. 11 e meia? 11 e meia. Que nove e meia? Eu vou dar um minuto e tem três pessoas. E eu vou ir embora. E amanhã, finalmente, minha aula favorita. Valença. Valença. Valença de casa. Valença de casa. Tarefa de casa. Tarefa de casa, no livro de geografia, página 320, número 5. Caramba! Qual é a página, Tarefa? É, eu vou fazer o meu livro. 320. 320, número 5. Tia, desculpa, saí, nossa internet tinha caído, eu acabei de voltar. Vamos, vamos falar. Página, tarefa de casa, 320, número 5. Tá beijando. Ô, Tia, agora é a hora da minha aula favorita? Também. Tia, agora é a hora da minha aula. Não é uma verdadeira coisa inútil, a gente não faz nada. O que é isso? Não fala assim da atividade de arte. Ah, é muito bom. Seja um ano, vai ter prova de arte. É, que legalzinha. Pelo menos isso. Sério? Que legalzinha. O livro de arte, a gente não faz nada, só faz leitura. E a gente desenha. A gente podia fazer alguma atividade, né? Vamos lá. Vamos fazer alguma atividade de arte. Narutinha. Vai levar choque, Davi. É, que legalzinha. Caraca, adorei esse Narutinha. O livro de artes, página 41, está falando... A dança moderna e a liberdade de movimentos. Aí, Sofia, dançar, libertar o corpo. É, soltar. Opa, já mesmo. 41. Dança moderna é a nossa dança, né? É a dança moderna, onde liberta os movimentos. Tá? Ó. Só pra lá, Lino. Agora é a minha aula favorita. Pago. Minha aula favorita, sim. Aí vai mostrar as... As bailarinas que marcaram o EPO. Pronto, tá? A primeira bailarina que dançou descalça. Pode passar. Dançou descalça, porque ela quis, né, Padinha? Pra mostrar que os movimentos que a arte, que a dança, provoca esses movimentos. Aí, na página 44... Aí, na página 44... Dá licença. Eu falo, ninguém escuta. Leandro não trouxe livro. Na página 44, tá mostrando aqui fotos, né? De dançarinos. As maiores companhias de bailarinos. Alemanha. E agora, nós vamos brincar de movimentos coordenados. Galera, nós não vamos nos juntar aos amigos, como tá pedindo o livro, porque a gente tá em casa, individualizado. Quem tá na sala também vai poder ficar do lado do colega, né? Assim, de frente. Mas, cada um pode levantar, ficar do seu lado, em casa, cada um levantando. Vamos, Vinícius, levantando. Ai, meu Deus. Vamos aí, galera, levantando. Menos. Fia, desculpa, faltou um luz aqui na minha casa. Fez o quê? Mais fé. Fiz aqui na minha casa. Ah, tá. Página 45 do livro de artes. Tá. Oi, Pé. É isso aí, galera. Cômera aberta, movimentos. Luísa, tá legal esse boné aí, pro movimento. Cleberson, câmera fechada. Gabriel. O quê, tia? Intonela, Isabela. Falei que tá legal. Vamos fazer nosso movimento. E você aí, com esse... Eu vou tirar a cadeira aqui, pra não atrapalhar. Então, galera, primeiro, ficando de frente. Todo mundo, o corpo fica livre. Liberou tudo que tá com a gente. Ninguém tá segurando nada. Aí, as mulheres. As mãos que fizeram no alto. E aí. A bunda tá fechada, né, gente? Pra lá. O final vai ficar mais um, um, um. Tinha tereza falando em vocês também. E aí? Agora, ó. Do lado e do outro? É, tá surpreendente. Pra lá. Com bastante vontade. Dá aquela música, no batidão. Du, 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 du. Isso aí. Levanta, Isabela. Libera. Bora. Agora, nós estamos naquela musiquinha devagar. 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 A música tá lendo um pouco lenta. Aí, eu tô devagar. Bela, fica em pé, Bela. Devagar. Devagar. E aí? Isso aí, Isabela. Libera. Vamos lá. Devagar, galera. Mas aí, tá esquentando. Tá esquentando. E vem o carnaval. E aí? Aí? Terminou o carnaval. Começam as aulas. Tô atrasada pra escola. Meu corpo tá em movimento. Correndo pra escola. Correndo pra escola. Chegou na escola. Valeu. De educação física. Aí o professor trouxe uma caixa de som. Colocou. E aí, nós começamos a dançar. Cada um dançando no ritmo que mais gosta. Na sofrência. No sabinha. No pagodinho. No funk. Cada um vai como quer. Ô, tio. Eu não vou sambar porque eu sou horrível. Todo mundo fala que eu limpo o chão com sambando. Vamos lá. Vamos lá, galera. Isso aí. Para não do seu jeito. Corpo tá em movimento. Vamos lá. Batendo palmas agora. Batendo palmas agora. Ei, ei. Batendo palmas. Colocou a mão pra frente. Ó, a mão. A outra. Tá esquentando. Estamos na balada. Uhul. Balada. Vai lá, vai lá. Não, a sopa se toca demais. Aí, vai lá. Parou. Descansou. Descansou. Uma noite. Uma noite. Vamos pra casa. Descansa. Vai. Vai. Mas é um final de semana. Então, a galera já acordou no sábado. A todo vapor. Levantou. Aí, a galera. Foi assistir o jogo. Megão jogando. Gol. Gol. Uhul. Aí, vem o Vasco. Também ganhou. Gol. Gol. Aí, vem o Fluminense. Minha noite. Aí, vem o Fluminense. Ganhou, perdão. Uhul. Uhul. O Fluminense perdeu. Aí, acabou o Maracanã. Está na pandemia. Já acabou, não. Já está todo mundo passando. Vai jogar. Nós podemos praticar outro movimento na educação. Como nós estamos em casa, comendo mais, né? Tem que botar a fêmea na minha boca para não comer tudo que tem na casa. Então, exercitando menos e pouco, precisamos fazer uma caminhada. Então, todo mundo aqui na rua da caminhada, só? Vamos lá. Caminhando. Caminhando. Quando você cair desse jeito, você vai ficar passando. Caminhando. Falei correndo. Agora, ela precisa caminhando. Correndo. Caminhando é isso, ó. Caminhando. Caminhando. Mas aí, eu resolvi fazer uma corridinha. E agora? Correndo. Correndo. E aí, Yuri, é corridinha, não sei o que que são. Aí, chegou a vez de retornar para a casa. Estou voltando na minha atividade física. Aí, eu vou andar de bicicleta. Eu estou fazendo circuito. Já caminhei. Já corri. Agora, vou andar de bicicleta. Pedalando. 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 Bom, terminei de pedalar. Vou hidratar meu corpo. Beber água. Beber água. Cheguei em casa. Isso aí, Isabel. Isso aí. Cheguei em casa. Vou o quê, galera? Agora, Luiz. Obrigado. Isabel e Luiz. Estão bebendo água de verdade. É isso aí. E aí? Eu também. Uma porção de gente veio em casa e foi correndo para mim. E foi correndo pegar o que comer. Misericórdia. Não tomaram banho. Ai, meu Deus. Não tomaram banho. Eu não tomaram banho. Não vi ninguém higienizando as mãos quando chegaram em casa. Socorro. E eu passo álcool. Pegou banho. Pegou álcool. Lava a mão muito bem. Pegou a corona. Ah, Isabel pegou álcool. Muito bem. Tia Tereida também, ó. Higienizando. Ó, ó. Álcool, ó. Filminha já entrou. Isso. Então, ó. Chegamos em casa. Tiramos de sapato lá fora. Pra mentir com esses pés tudo cheio da pandemia. Não tem ninguém com a meia puxulera, pelo amor de Deus. E aí, levamos no banheiro. Tomamos banho. Já higienizamos as mãos. Bebemos água. Ah, agora eu mereço, né? Olha. Uma coisinha saudável, né? Então, o meu almoço de sangue. Tipo, uma bruma, uma pizza, né, Tia? Vou descansar. Tá bom, galera? Um susto. Isso aqui, olha só. Isso aqui. Isso. Isso. Como o nosso corpo deve se movimentar. Então, essas aulas aí desse livro, tava mostrando isso. Que através da dança... Ô, Yuri, não tô entendendo. Yuri, não tô entendendo. Não, não consegui entender. Perguntar pra galera. Galera, o que o Yuri tá fazendo tem a ver com a nossa aula? Não sei. Não sei. A gente vai pro deserto. Acho que ele tá fazendo bandana pra vender. Ele tá fazendo o seu papel Fortnite. Aí, galerinha. Nós pegamos agora e vimos que o nosso corpo precisa de movimento. A parte de dançar, além de fazer o corpo se movimentar, faz um bem pra cabeça, pro coração, pra alma. Então, galera, agora, de verdade, próxima semana, a gente vai botar uma música pra vocês poderem, ó, só de verdade dançar. Mas você, ó, fazer assim, vocês vão escolher a música mais votável. E aí, o que a gente movimenta o corpo. Falou? Tá bom. Galera, boa tarde. Tchau, tia. A gente tem aula hoje. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, patocha. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.